sábado, vamos então ao informativo de polícia aqui no Jornal da Manhã, na Rádio Celso, na Jovem Pan News de Rio Claro. Ontem à tarde, acidentes aconteceram aqui em Rio Claro, um acidente sem vítima, mas que chamou a atenção, aconteceu na Rua 10 com a Avenida 7, no bairro Boa Morte, que é um bairro praticamente ao lado aqui da região central de Rio Claro, envolvendo dois veículos, como eu já disse, na Rua 10 com a Avenida 7, sendo que um dos condutores de um dos carros teria ali não respeitado a sinalização de pare, teria ultrapassado a sinalização de pare, onde provocou a colisão. O outro carro colidiu com mais dois veículos, não teve vítimas, a Polícia Militar esteve no local e registrou atendendo a essa ocorrência. Mais um acidente, aconteceu também à tarde, no período da tarde de ontem, na Rua 19, no Parque Universitário, entre as avenidas cinquenta e cinquenta e dois, fica próximo do bairro do Venzel, na região oeste aqui de Rio Claro. Neste caso, o motorista de um caminhão que estava numa obra deu uma marcha ré e colidiu contra um poste de iluminação, danificando o local. Alguns fios arrebentaram, mas não foi prejudicada a energia, o fornecimento de energia no local dos fatos. A Polícia Militar esteve atendendo a sua ocorrência, os dados apresentados na delegacia, no plantão policial permanente da Polícia Civil. Homicídio, assassinato, derramamento de sangue, o fato aconteceu em Curumbataí, cidade da região rural aqui de Rio Claro, cidade vizinha, e foi ontem às sete horas da noite na Avenida um. Deu flagrante, deu cadeia, o indiciado é um senhor de sessenta e dois anos de idade, que reside no local desempregado. Vítima fatal foi Luiz Guilherme de Jesus. Tinha cinquenta anos de idade, também estava desempregado. A Polícia Militar esteve no local, PM de Curumbataí, a Polícia Militar de Rio Claro também, e segundo a informação, a ambulância do SAMU também esteve no local. A vítima fatal foi morta com pauladas na cabeça. Segundo a informação do indiciado, ele teria levado um tapa no rosto da vítima e começou a confusão, começou a briga, por isso que ele agrediu a vítima com pauladas na cabeça e esse senhor de cinquenta anos de idade não resistiu e veio a óbito, veio a falecer. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal do Necroterno Municipal aqui de Rio Claro, na região da Avenida Saudade, para daqui a pouco o exame do legista e será liberado em seguida ao velório e também o sepultamento. O indiciado, que é um senhor idoso, sessenta e dois anos de idade, disse à Polícia Militar que não fugiu porque ele tem um problema na perda e ele também foi socorrido até uma unidade médica aqui em Rio Claro, já que ele teve um corte no pé devido a essa briga que aconteceu, a essa lesão que provocou esse homicídio ontem por volta das sete e sete e meia da noite em Corumbatai. Furto dentro desse estabelecimento comercial aconteceu na Avenida Conte Francisco Matarazzo, bairro Vila Paulista, ontem oito e vinte da noite, de novo no shopping. A ocorrência foi atendida pela guarda civil municipal. O local dois fatos é um estabelecimento comercial, uma loja de calçados. A indiciada tem dezoito anos de idade e não mora aqui em Rio Claro não, mora na Baixada Santista em Santos. Segundo informação do setor de segurança do estabelecimento comercial do complexo comercial que fica no bairro da Vila Paulista, a indiciada estava saindo com produtos furtados dessa loja. No local a guarda civil municipal aprendeu sandália, camisetas e também uma calça jeans de brim. Ela no caso indiciada foi apresentada na delegacia do plantão e deu flagrante, deu cadeia. Furto dentro da escola chanceler Raul Fernandes que agora está sobre a administração do centro Paula Souza e de novo esta semana a escola já tinha sido alvo de reclamações também de ato de vandalismo arrancar um dos portões de entrada e nesse caso nesse furto da escola que fica na rua dois no bairro da Vila Operária ali próximo do Lago Azul onde tem aulas apenas na parte da manhã à tarde à noite por causa até de alguns casos de violência não tem mais aula no período noturno na escola chanceler Raul Fernandes e hoje no começo da madrugada uma hora da madrugada o diretor da escola de trinta e quatro anos recebeu uma informação de testemunhas que inimigos do alheio invadiram o local indivíduos furtaram cabos de fio fiação trezentos e sessenta e cinco metros de fiação elétrica pularam um muro e tiveram acesso no telhado alcançaram um telhado foram até o sapão e chegaram na cozinha o furto de mais de trezentos e sessenta e cinco metros de fiação elétrica dentro da escola chanceler Raul Fernandes hoje começo da madrugada e uma noite de sexta-feira violento aqui em Rio Claro ontem onze horas da noite aconteceu um roubo contra uma residência quase cinematográfico aqui próximo da região central de Rio Claro envolvendo três vítimas um rapaz de vinte e sete anos também um outro rapaz de vinte e seis anos e uma jovem de vinte e cinco anos bateram no portão da residência ontem já no final da noite quando uma das vítimas foi atender foi abordada pelo assaltante que chamou pelo nome da vítima o assaltante de pele negra estava armado com um revólver uma arma de fogo e o seu comparsa também participou do assalto dentro da residência fizeram praticamente uma limpeza levaram vários objetos e também dois veículos que estavam ali em frente ao local uma motoneta Honda bis este veículo de cor branca e também um carro um Corsa classique de cor preta fugiram logo em seguida para a direção desconhecida a ocorrência apresentada no plantão policial permanente da polícia civil na Rua 12 com a Avenida da Saudade com a Avenida da Saudade da Saudade da